Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Leonardo Antônio. Hoje vou tirar a dúvida do meu amigo Anderson Souza. Ele nos enviou um e-mail dizendo que tinha dificuldades para fazer bordados sobrepostos. Ou seja, quando uma camada borda em cima da outra. Para resolver isso é bem simples. Normalmente, quando nós vamos bordar uma camada que é sobreposta, na parte de baixo a gente remove aquele núcleo. Para quê? Para que o bordado não distorça e também para que ele não provoque este arrebentamento de linhas. Para isso é muito simples. Para nós removermos esse excesso, vou mostrar para vocês. Temos diversas opções. Nesse caso aqui, utilizando a ferramenta enchimento complexo, você pode gerar ela normalmente. Vai lá na ferramenta selecionar, seleciona e habilita ela novamente. Você vai ver que nos cantos já mudou de forma. Agora basta você remover o espaço que você não quer utilizar. Dá dois entres e ele remove facilmente. Tem outra forma que, digamos, você fez aqui um bordado. E digamos que a outra parte desse bordado em cima dele. O que você vai fazer? Vou trocar de cor aqui para você ter noção. Essa opção é mais fácil ainda, porque você seleciona a parte que está por cima, vem nesta aba, que é a aba organizar, e procura por essa opção, que é a última opção, que é remover sobreposições. Depois disso, dá um ok. E automaticamente, você já removeu a parte de baixo. Então, isso evita que o bordado se distorça e também evita esse rompimento da linha. Até mesmo, já dizia a física, que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, é exatamente aqui. Uma analogia que eu sempre faço é o seguinte. Um copo cheio de água, se você tentar colocar qualquer outra coisa dentro dele, ele vai derramar. Exatamente acontece a mesma coisa com o bordado. E essa foi mais uma dica, pessoal. Meu nome é Leonardo Antônio e nos vemos na próxima videoaula. Um abraço e tchau, tchau.